Gilson Sousa em Ritmo de Arrocha Ontem encontrei chorando, lamentando a sua dor Disse que amou alguém, que nunca lhe deu valor Juro que eu tive pena, da sua situação Relembrei que foi um dia, a dona do meu coração Não quero que sofra assim, toda essa mágoa sem fim Eu já passei por essa dor, quando você me deixou Não quero que sofra assim, toda essa mágoa sem fim Eu já passei por essa dor, quando você me deixou Gilson Sousa em Ritmo de Arrocha Ontem encontrei chorando, lamentando a sua dor Disse que amou alguém, que nunca lhe deu valor Juro que eu tive pena, da sua situação Relembrei que foi um dia, a dona do meu coração Não quero que sofra assim, toda essa mágoa sem fim Eu já passei por essa dor, quando você me deixou Não quero que sofra assim, toda essa mágoa sem fim Eu já passei por essa dor, quando você me deixou Não quero que sofra assim, toda essa mágoa sem fim Eu já passei por essa dor, quando você me deixou Eu já passei por essa dor, quando você me deixou Opa, pessoal, bacana, show de bola Esse é o Nilson Sousa É isso aí, Seresta de Luxo Nós vamos, estamos aqui em Guarulhos E vamos saindo aqui, direto pra São Paulo Indo pra Sorocaba Quem nos indicou aqui É, foi, é, nem lembro quem foi Mas quem está com música aqui É Dawan Ferreira E também o canal Nostálgico É que o Luiz Cristóvão fez essa foto aí Bacana, viu Então é isso aí, pessoal Manda um abraço também, além do Nostálgico Do Dawan, para a Ranieri Divulgações aí, design E também o Nostálgico e o Rony de Souza E toda essa turma aí Edson Pachão, Sofia Dia Abraço pra Silvana Braga, do Gospel Toda a nossa turma aí E se der, beirando 4 mil e menos 15 dias Vamos fazer aquela carretona Top Show, tá? Tá todo mundo convidado 19h30 e às 21h Hoje são uns 15 minutos Mas lá na carreta é Duas horas Duas horas não É 60 minutos e duas lives, hein? Tamo junto Solta o som O que é o que é o que é? Nilson Souza, em Ritmo de Arrocha Por que que eu fui me apaixonar Por ela que não gosta de ninguém Por que fui entregar meu coração Se hoje eu estou na solidão Vivo por aí de bar em bar Bebendo até cair no chão E ela vive sorrindo de mim Ferindo ainda mais meu coração E ela vive sorrindo de mim Ferindo ainda mais meu coração Você não sabe Que estou sofrendo E de amor estou morrendo Sem ter ela ao meu lado Por isso vivo bebendo Sem ter ela ao meu lado Por isso vivo bebendo Nilson Souza, em Ritmo de Arrocha Por que que eu fui me apaixonar Por ela que não gosta de ninguém Por que fui entregar meu coração Se hoje eu estou na solidão Se hoje eu estou na solidão Vivo por aí de bar em bar Bebendo até cair no chão E ela vive sorrindo de mim Ferindo ainda mais meu coração E ela vive sorrindo de mim E ela vive sorrindo de mim Ferindo ainda mais meu coração E ela vive sorrindo de mim Ferindo ainda mais meu coração Ferindo ainda mais meu coração Por isso vivo bebendo Sem ter ela ao meu lado Por isso vivo bebendo Sem ter ela ao meu lado Por isso vivo bebendo Milson Souza, em ritmo de arrocha Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e te abraçar Menina, não sei te esquecer, eu preciso te ver Eu quero te encontrar Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e te abraçar Menina, não sei te esquecer, eu preciso te ver Eu quero te encontrar Será que você esqueceu de mim? Menina, por favor, não me deixe sofrer tanto assim Sem você ao meu lado Meu amor aqui é tão lindo Sem você ao meu lado Meu amor aqui é tão lindo Milson Souza, em ritmo de arrocha Faço noites acordado com tanto desejo Querendo te ver Até no cigarro que fumo na fumaça dele Só veio você Passo noites acordado com tanto desejo Querendo te ver Até no cigarro que fumo na fumaça dele Só veio você Trancado nesse quarto de motel Louco querendo beijar os seus lábios de mel Quando estou ao seu lado Meu amor, eu me sinto no céu Quando estou ao seu lado Meu amor, eu me sinto no céu Quando estou ao seu lado Meu amor, eu me sinto no céu Quando estou ao seu lado Quando estou ao seu lado Meu amor, eu me sinto no céu Nilson Souza, em ritmo de arrocha Com o passar do tempo A minha infância se foi E tornei-me um rapaz A minha mãe me mostrava os caminhos Que eram de amor e de paz Mas o meu destino interrompeu O que eu não tinha esquecido Complicou minha vida Fechou minha estrada Me sinto perdido Desilusão Tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que eu encontro Vão logo embora Desilusão Desilusão Tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que eu encontro Vão logo embora E os amores que eu encontro Em ritmo de arrocha Minha mãe envelheceu E eu também já me sinto Com a idade avançada Não tenho mais esperança Se até o momento Não conseguir nada Dizem que tenho amigos Mas quando preciso Não aparece ninguém Meu destino está marcado Não adianta Não adianta esperar Quem não vem Desilusão Tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que eu encontro Vão logo embora Desilusão Desilusão Tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que eu encontro Vão logo embora Desilusão Tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que eu encontro Vão logo embora Bacana demais, pessoal É isso aí Nilson Souza Seresta de luxo Vamos aguardar, hein Estamos parando aqui Nesse posto aqui na Castelo E hoje já estamos com 14 Quase 15 minutos Lá na carreta Que se beirar 4 mil visualizações Vai ser aquela carreta top Naquele chat legal Que você pode mandar O alô da sua cidade E lá é 60 minutos Valeu, pessoal Abraço nostálgico Luiz Cristóvão E Dauan Ferreira NLC Design Estamos juntos Fui